Eu vou colocar a configuração aqui em automático. Bom, pessoal, boa noite para quem entrou agora. A gente já vai iniciar nossa aula. Vamos abrir aqui o assunto, né? Se alguém está perguntando alguma coisa. Boa noite, boa noite, gente. Boa noite a todos e todas que estão conosco nessa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, enquanto a gente vai começando aqui, boa noite, boa noite, boa noite a todos e a todas. Enquanto a gente vai começando, a gente tem que dar uns avisos para vocês, como sempre, tá? Então, boa noite a cada um e cada uma de vocês que estão aqui conosco. Pessoal, é o seguinte, semana que vem a gente só vai ter a semana de estudos individualizados, que é a aula invertida. E aí vocês vão concluir as atividades que vocês têm para concluir. E, claro, algumas pessoas já fizeram. Quem já fez antecipado, beleza. Quem não fez, tem as seguintes atividades para vocês concluírem. Os estudos dirigidos dos pontos 1, 2 e 3. E os exercícios de fixação, os pontos também, 1, 2 e 3. Para quem estiver remoto, cada atividade dessa vale duas presenças, tá? Então, não deixem de fazer. Os exercícios de fixação, por sua vez, eles valem cada um meio ponto, independente do número de questões que você acerta e o que você erra. Só por responder, você já ganha meio ponto. Então, não deixem de fazer, viu, pessoal? E aí eu repito aquilo que eu acho que eu já falei aqui para vocês. As pessoas que têm dificuldades na nossa disciplina são justamente aqueles que não fazem as atividades que a gente passa. Entendeu? Então, quanto mais atividades, se possível, façam todas, né? Boa noite, boa noite. Se possível, façam todas. Então, quanto mais atividades vocês fizerem na disciplina, melhor para vocês e menos dificuldade vocês vão ter com notas e com faltas. Porque se você não fizer uma atividade dessa, você já leva duas faltas. Outra coisa também, que a partir de amanhã já vai estar disponível para vocês, são os temas dos seminários. Eu vou mostrar agora para vocês aqui, antes de começar o assunto, né? Os temas dos seminários. Deixa eu ler aqui, no turno. Pronto, a partir de amanhã vocês já podem se inscrever com o grupo. Deixa eu mostrar. Vou falar também das instruções, dos seminários. Bem, pessoal, no caso de vocês, os grupos devem ter entre sete e dez estudantes. A participação é obrigatória para todos. Quem organiza esses grupos são vocês mesmos, tá? Mínimo sete, máximo de dez estudantes. Não pode ter menos do que. Tem que ficar nesse intervalo. Pode ter sete, oito, nove, dez. Cada grupo. A nota é coletiva, da atividade, valendo até cinco pontos. A escolha e ordem dos grupos se dará por inscrição, através de comentários, nessa postagem, que vai estar liberada para vocês comentarem a partir de amanhã. E aí, quem se inscrever primeiro, fica com o tema do grupo. Não é por sorteio, é por ordem de inscrição. Cada grupo só poderá escolher um tema, seja na primeira ou na segunda idade. Não é permitida a escolha de tema repetido. Ou seja, se alguém já escolheu o tema, você escolhe o outro. Para ser válido a inscrição, deve indicar o grupo e tema, bem como o nome e, no mínimo, três integrantes. Ah, ainda não tem o nome de todos. Beleza. Pode colocar três integrantes, no mínimo, e acrescentar depois. Não é necessário o nome completo, mas, em caso de pessoas que têm o mesmo nome na sala, indicam o segundo nome ou sobrenome. Em caso de grupos que se inscreveram na mesma data e horário, fica valendo o grupo que conseguiu publicar a postagem primeiro. Aí você vê pela ordem, né? Os seminários serão realizados através da gravação de um vídeo. Então, mesmo para aqueles poucos que optaram pelo regime da presencialidade, vai ter que gravar um vídeo. E esse vídeo deverá ter duração média de 10 minutos, sendo mínimo de 8 e máximo de 12. Vídeos que não se enquadrem nesses limites terão a nota descontada a critério do professor. No mínimo, três integrantes, claro. Mais do que isso, se todos quiserem e puderem participar, pode ser. Mas, no mínimo, três integrantes devem aparecer e falar no vídeo. O vídeo deverá ser anexado à presente atividade através de link postado no YouTube. A gente só vai aceitar vídeo postado no YouTube. Seja na modalidade disponível para o público não listado. Então, esses vídeos serão disponibilizados no Moodle depois, para que os colegas assistem após a sua correção. Ou seja, depois que eu corrigir os seminários, eu vou postar eles no Moodle. Para quem quiser assistir, assiste. Os links deverão ser postados exclusivamente através do Moodle, não sendo admitido em vídeo para o imediato do professor. Então, postem no Moodle. O nome de todos os componentes e o assunto do grupo deverá ser mencionado expressamente no vídeo, seja através de slides, legenda ou de forma falada, sendo necessário que somente um dos membros do grupo envia o arquivo. Não precisa que todos postem o link do vídeo. Basta que um coloque, deixe o nome de todos que estejam no vídeo, na forma de slide, legenda ou falado. As datas de entrega poderão ser alteradas, vão depender de atividades externas e internas da turma e determinações da coordenação. Então, essa data é uma previsão, né? Mas pode ser mudada de acordo com a coordenação e vocês mesmos precisarem. Aí a gente conversa. Todos os alunos que não participarem de seminários da primeira unidade deverão se apresentar na segunda unidade, sob pena de desconto da metade do valor da avaliação e recebimento de duas faltas. Então, é obrigatória a atividade para todos. Eventuais alterações, trocas, ou acréscimo de novos membros, podem ser feitas através da postagem abaixo, no prazo de até 24 horas antes da apresentação. Então, antes da apresentação, 24 horas podem mudar os componentes. E a não obediência à quaisquer dessas instruções pode gerar desconto parcial ao total nota de seminário a critério dos professores. E qualquer dúvida, entrem em contato comigo nos canais competentes. Agora eu vou falar dos temas e datas, das datas previstas, né? Os seminários da primeira unidade, pessoal, devem ser entregues no dia 23 de setembro. Então, quais são os temas? Primeiro, monismo e dualismo. Segundo, controle de convencionalidade. Terceiro, nova lei de imigração no Brasil, que é a lei federal nº 13.445, 2017. Quatro, nacionalidade. E quinto, Porto Internacional de Justiça, CIJ. Na segunda unidade, vai ser no dia 25 de 11, a data de entrega prevista, né? Quais são os temas? Grupo 6, asile e refúgio. Grupo 7, Conselho de Segurança da ONU. Grupo 8, classificação e característica das organizações internacionais. Grupo 9, direito diplomático. Grupo 10, Tribunal Penal Internacional, TTI. Então, pessoal, aqui a escolha e a composição dos grupos dependem de vocês e dependem da ordem de inscrição de vocês. Alguma dúvida? Depois, isso aqui está disponível. Ah, vocês podem se inscrever a partir de amanhã, tá? A partir de amanhã, 12 horas. Vocês já podem se inscrever. Alguma dúvida sobre essa questão dos seminários? Podem colocar no chat, caso tenham dúvida, né? Qualquer dúvida, entre em contato, gente. Mas as instruções estão lá. Pronto. Então, já já a gente vai começar as aulas. A aula, Fernanda. Deixa eu só tomar água. Não sei por que. Minha garganta está ardendo. Então, vamos lá. Carrega como água. Vou fazer o protocolo. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá, né? Então, hoje a gente vai passar para vocês o ponto 3 e começar o ponto 4. Qualquer dúvida, interrompam. Pode interromper no áudio, pode deixar perguntas no chat, que depois eu respondo, né? Então, andeamos. Ponto 3, fontes do direito internacional público. Fontes do direito é de onde vem a norma jurídica, né? Isso aí, toda disciplina jurídica, vocês devem, no comecinho, também ver as fontes, né? Pelo menos, quando eu te ver, era assim. Eu acredito que hoje também é. Aí, lembrando, pessoal, que o direito tem sempre dois tipos de fontes. As fontes materiais e as fontes formais. Fonte material é um fato social que gera a criação de uma norma. Como assim? Qualquer fato social que levar a criação de uma norma. Por exemplo, a pandemia do coronavírus é um fato social que gerou a criação de normas de restrição à locomoção das pessoas, a usar máscara, como a gente está usando aqui agora. Os inúmeros acidentes ocasionados por pessoas que bebem e dirigem gerou a lei seca no trânsito no Brasil. Então, percebam, a pandemia, acidentes de trânsito e pessoas que bebem e dirigem é a fonte formal, ou seja, os fatos sociais, e determinar a criação das respectivas normas aí que regulamentam esses assuntos. Já a fonte formal, pessoal, é a própria lei, é a norma em si. É lei no sentido amplo, sabe? Não é lei no sentido estrito, no sentido de lei ordinária. Não, é lei no sentido de norma jurídica. Fontes no Estatuto da Corte Internacional de Justiça de Aia. O Estatuto da Corte Internacional de Justiça de Aia, que acho que vocês sabem, é o principal tribunal internacional, o órgão da RONU, ele elenca as principais fontes do direito internacional público. Só que aquele RONU não é taxativo. Esse RONU que a gente vai falar aqui, ele não é esse, né? Que a gente vai falar agora mesmo. Ele é meramente exemplificativo. Essa Corte Internacional de Justiça não é o tribunal internacional mais antigo do mundo. É o mais importante, né? E ela é cível, pessoal, ela não é penal. O objetivo dela é resolver as pendências entre os Estados soberanos. E, na modalidade constitutiva, ela também aceita, além dos Estados, as organizações internacionais. Então, vamos falar sobre as fontes elencadas no Estatuto da Corte Internacional de Justiça de Aia. Fontes principais. Essas fontes principais são aquelas que têm o mesmo valor jurídico. O valor jurídico... Se pode fazer uma pirâmide igual ao direito interno, porque no âmbito internacional não faz sentido a pirâmide. Mas, se a gente fosse fazer uma pirâmide delceniana, elas ficariam no topinho, no mesmo lugar. Então, quais seriam? Os tratados, os costumes e os princípios gerais de direito. Tratados, costumes e princípios gerais de direito. Tratados, a gente vai estudar aqui até dar uma dor. Tratados, eles são o acordo executivo firmado entre Estados soberanos e organizações internacionais. Costumes, a prática jurídica reiterada. E os princípios gerais de direito. Os princípios gerais de direito são aqueles mesmo que vocês conhecem e que vieram do direito romano. Por exemplo, o princípio da legalidade, o princípio do contraditório, o princípio do pacto da suma sermanda, Então, esses são os princípios gerais de direito. Esses são os princípios gerais de direito. Bom, pessoal, vocês podem reparar o seguinte. Os princípios gerais de direito e costumes no direito nacional são fontes auxiliares, mas no direito internacional público estão entre as fontes principais. Deixa eu olhar quem bateu aqui na porta. Acerto. Então, pessoal... Sim, eu me perdi agora. Fui olhar um aluno aqui que entrou e eu me perdi. Sim, eu estava falando dos princípios gerais de direito, né? E dos costumes. Pessoal, o princípio gerais de direito e costumes são fontes auxiliares do direito nacional. No direito internacional público, que é o privado, a conversa é outra. Meios auxiliares. Meios auxiliares. Ou seja, abaixo dos principais, né? Meios auxiliares. A jurisprudência e a doutrina. Jurisprudência, aqui dos tribunais internacionais, do direito internacional público, tá? Isso é a jurisprudência. A doutrina, a obra dos principais autores. Ou seja, aquilo que a gente chama... Inclusive, a gente não usa muito esse termo doutrina. Eu devia ter colocado literatura aqui. Para mim, eu tinha corrigido. Acho que foi esse slide que eu peguei errado. Tudo salvou. Mas, assim, a gente usa mais o termo literatura, porque no direito internacional público, a doutrina tende a ser uma linha de atuação política, sabe? Então, quando a gente fala da obra dos principais autores, a gente fala da literatura. A literatura em direito internacional público. Inclusive, para vocês que vão depositar o TCC, eu dou uma dica. Jurisprudência em inglês é a ciência do direito, tá? O cognato. Aí é falso cognato. Então, o que a gente entende por jurisprudência, ou seja, análise das decisões reiteradas e relevantes dos tribunais, o nome é case law. Case law analysis. E doutrina em inglês também é a linha de atuação política. Doutrina, em inglês, é literatura. Então, esses são os meios auxiliares. Em certas circunstâncias, equidade, equidade, perdão, ou equidade, sei lá, pronunciar aí, não sei se que fiquem. Equidade é um julgamento com base no critério geral de justiça. A equidade só é admissível, por exemplo, na Corpo Internacional de Justiça, se não tiver mais nenhuma fonte para resolver o caso. E se as partes do processo do litígio concordarem expressamente em usar a equidade. Tem um caso muito famoso na Corpo Internacional de Justiça que foi resolvido através da equidade. Que foi o caso da Guerra do Bacalhau. Guerra do Bacalhau, com a disputa, com a presca de bacalhau, entre o Reino Unido, a Noruega e a Islândia. E não tinha outra fonte para resolver, acabaram resolvendo com a equidade. Agora, cuidado, o julgamento por equidade nem sempre é dividir ao meio, porque quando a pessoa pensa no julgamento por equidade, a pessoa só lembra do julgamento salomônico, que é por conta daquele trecho da Bíblia, do rei Salomão, que ele faz o julgamento por equidade. Duas mães disputavam o bebê, vocês conhecem a história, duas mães disputavam o bebê e Salomão manda dividir a criança no meio. Claro, ele não manda cortar a criança, ele, na verdade, queria que a mãe se manifestasse. Ele disse assim, não, fica para outra, mas não mate meu filho, não. Entenderam? Então, seria por aí. Nem sempre o julgamento por equidade é esse julgamento salomônico, perdão, que você divide o objeto litigioso. mas o julgamento por equidade, ele pode tentar, sim, equilibrar as partes, e aí é mais provável. Nesse caso da Guerra do Bacalhau, se levou em consideração a legislação norueguesa, se ela estabeleceu critérios equitativos ou não. Eu tenho até a decisão, foi um aluno que me mandou, eu li a decisão, mas seria mais ou menos assim. A Corte Nacional de Justiça, com base na equidade, ela analisou se a legislação norueguesa que regulamentava a pesca de bacalhau, ali, se ela obedecia esse critério geral de justiça, se ela era equalitária, e eles chegaram à conclusão, sim. Então, os ingleses estavam errados. E não sei se vocês sabem, mas bacalhau é um peixe que só dá perto do Polo Norte, um peixe de águas profundamente frias. Então, esse é o julgamento por equidade. Um detalhe bem interessante, pessoal, é que, como eu estava falando aqui, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Então, existem outras fontes que, inclusive, são admissíveis lá no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, são usadas também em outros contextos, e que seriam, por exemplo, os atos unilaterais e as decisões das organizações internacionais. Então, falar aqui, ato unilateral. Ato unilateral. Ato unilateral é um ato de um Estado soberano que gera repercussões no âmbito internacional. Isso é um ato unilateral. O ato unilateral, quando ele é ligado à sanção, geralmente ele é considerado ilegal no âmbito internacional, tá? Alguns, já por sua vez, outros atos unilaterais, não. Ato unilateral pode ser pronto, já que o assunto é pertinente, né? A invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos no começo do século, há 20 anos atrás, foi um ato unilateral. Tá? Eles tentaram aprovar na ONU, não conseguiram, foram lá, fizeram unilateralmente com o apoio dos seus aliados. Pronto. Professor, a saída agora também foi unilateral, né? Que eu estava vendo que tinha uma certa reclamação dos aliados de que eles não comunicaram a ninguém direito e só retiraram. Não foi unilateral, nesse contexto, não seria unilateral porque eles não fizeram acordo com o próprio governo apegão e os talibãs? Ah, sim, sim. É verdade. Entendeu? Então, ali foi bilateral. porque em 2001, inclusive, poxa, deixa pra lá. Eu vivi o suficiente para dizer que 2001 faz tempo. Pior que faz tempo, né, em 2001. Eu já tenho vivido o suficiente para dizer que 2001 faz tempo, pelo amor de Deus. o Geraldo está colocando aqui somos dois. Não, é porque eu lembro no final da década de 80, no final dos anos 90, a gente dizia, eita, no ano 2000, o Gustavo também, aí aqui, ó, o Gustavo também já vai se entregar. Não, com certeza, 45 anos já, 45. Aqui são 45 anos já de vida. Pois é, eu estou nos meus 44. Estou chegando perto. Estou chegando perto. Estou reverendo. Aí, naquele tempo, ó, naquele tempo, ano 2001. Não, professor, naquele tempo não, aí também foi demais. Naquele tempo, né? Então, naquele tempo, os Estados Unidos tentaram aprovar a invasão do Afeganistão e do Iraque no Conselho de Segurança da ONU. Não conseguiram. Eu acho que a China e a Rússia vetaram. e aí eles foram lá, invadiram e depois chamaram os aliados. Por isso que a gente disse que foi um ato unilateral. Certo? Agora não foi porque houve esse acordo, né? Entre os Estados Unidos. Inclusive, quem fez o acordo foi Trump. Foi uma retirada. Retirada. Como eles fizeram no Vietnã também. Pronto. Agora eu vou falar outra velharia. Tem um filme Rambo 3? que, aliás, é o melhor que tem. Para mim, o melhor filme de Rambo é o 3. No filme Rambo 3, Rambo diz que o Afeganistão é o Vietnã dos Soviéticos. Quer dizer, os americanos nem prestaram atenção em Rambo. Porque foi ali que acabou a União Soviética. Foi no Afeganistão. A União Soviética ficou lá 11 anos no Afeganistão e praticamente a União Soviética se acabou ali no Afeganistão. Os americanos demoraram 20 anos para sair do Afeganistão, né? E aí o pessoal não volta, não sei o quê. Não tem o que fazer, gente. Eles foram derrotados, né? Não tem muito o que fazer, não. Então, pessoal, ali foi um ato unilateral. Outro exemplo de ato unilateral mais simples, porque eu quis citar alguma coisa, concessão de vista, sabe? Visto de estudo, de viagem, de trabalho é ato unilateral, tá? Inclusive, não gera direito adquirido. Vocês têm visto... Ah, professor, eu tenho aquele visto dos Estados Unidos há 10 anos. Eu digo, eu também tenho. O meu vai vencer agora no final do ano e eu não vou renovar porque eu não tenho perspectiva de lá nem tão cedo. Não é perspectiva. E nem tão cedo. um dólar desse jeito, pelo amor de Deus. Sei que está tendo muita promoção de passagem, não sei o quê, mas o problema é o resto lá. Não adianta você ter uma passagem barata, mas você vai com dólar a mais de 5 reais, né? Sim, pessoal. Então, concessão de visto é ato unilateral. O Estado concede o visto, o visto não gera direito adquirido. a hora que o Estado quiser ele pode suspender ou revogar o visto, tá? Pronto. Aí é o doato unilateral. Decisões das organizações internacionais. As decisões das organizações internacionais, elas valem para os Estados que são membros da organização internacional. O poder, a capacidade de você aplicar uma decisão de organização internacional depende da força que essa entidade tem. Então, tem entidades que realmente tem uma capacidade muito grande de impor suas decisões, como a União Europeia. E olha que não tem nem poder militar, é o poder econômico. Hoje em dia, se duvidar o poder econômico, se duvidar não, o poder econômico pode mais que o poder militar hoje. Basta vocês lembrarem dos tanques que a gente tem aqui no Brasil. então, o poder econômico hoje é muito superior ao poder militar, quer dizer, muito superior não, dois anos juntos, mas tem um peso. Falo isso pelos tanques, porque hoje no Brasil, quais são os setores no Brasil que comandam a economia? Bancos e o agronegócio. É esses setores que estão ganhando muito dinheiro. Você pode dizer, sim, professores do mercado, farmácia, eles podem ter uma movimentação grande, mas a margem deles é pequena. Entenderam? Tem um movimento grande, de fato, os preços dos alimentos aumentaram, mas quem trabalha aqui no setor do mercado, até alguém aqui, sabe que a margem deles é pequena e eles também sofrem o repasse dos aumentos. aliás, eles repassam os aumentos que eles sofrem. Mas, agronegócio e bancos, agronegócio é o seguinte, beleza, o dólar está lá nas alturas, aí ele diz, se você quer comer seu churrasquinho, você pague mais caro, porque senão eu vou vender no mercado internacional porque eu ganho muito mais. Entenderam, gente? é assim que ele diz e é assim que funciona o negócio. Então, prefiro vender lá fora, porque o dólar está muito alto, então, se você quiser comer seu churrasquinho aqui, vai ter que pagar mais caro, porque senão vende tudo lá fora. Bom, pessoal, então, prosseguindo aqui, as decisões das organizações internacionais têm outro detalhe, elas só se impõem aos Estados-membros da organização internacional. A regra geral é essa. E a capacidade depende da própria dinâmica da organização internacional, a capacidade que ela tem para impor suas decisões. Como eu disse, a União Europeia tem muito, muito poder de impor, mesmo sem força militar. A ONU, coitada, né? A ONU, ela depende do Conselho de Segurança da ONU, e além do Conselho de Segurança da ONU, uma sanção, por exemplo, só é aplicada se não for vetada por um dos cinco bonitinhos que tem o direito de veto, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, que são os cinco donos da bodega. Bem, pessoal, mas prosseguindo aqui, importância do costume no direito internacional. Não existe hierarquia contratados. Os costumes, pessoal, no direito internacional, eles não têm hierarquia contratados, eles têm o mesmo valor. E isso é interessante porque no direito nacional, os costumes, deixa eu aumentar aqui, porque está pequeno, né? Os costumes são fontes meramente auxiliares, como eu já falei aqui. E por que os costumes são tão importantes no direito internacional público? Porque o direito internacional positivo, ele começou com a codificação dos costumes, muitos costumes tinham milhares de anos, já estavam na atividade. Essa codificação dos costumes, ela ocorreu no século 19 e 20, ainda não terminou, ainda tem muita norma internacional que é costumeira e ela ainda está em processo de codificação. Por exemplo, existe ainda, pronto, responsabilidade internacional. Existe um projeto de código internacional de responsabilidade que ainda não foi aprovado, nessa área se aplica o costume. É um exemplo. outro exemplo, que é esse que está no slide, é o reglamento de Viena em 1915, que foi a primeira vez que normas de serviço diplomático foram positivadas em tratados no âmbito internacional. antes do reglamento de Viena, antes do reglamento de Viena, pessoal, essas normas que, por exemplo, um diplomata não pode ser preso nem em flagrante de delito, ele só responde ao país de origem. Esse tipo de norma é costumeira desde o Egito Antigo, desde a Mesopotâmia, mas só foi positivada a primeira vez no âmbito europeu em 1915 no reglamento de Viena e depois no âmbito mundial através da Convenção de Viena em 1961. Agora, que diplomatas são considerados invioláveis e que eles só respondem juridicamente perante os estados de origem, e isso, como eu disse, é coisa da mais antiga época que vocês imaginarem. elementos do costume. Elementos do costume seria para como você vai considerar uma prática jurídica um costume no âmbito internacional. Tem que ter dois elementos para isso, não é? O primeiro elemento é o elemento material, que seria a prática reiterada, ou seja, uma ação é considerada um costume juridicamente válido no âmbito internacional se for praticado o maior número de vezes possível. O problema é o problema da indução. Qual é o problema da indução? É que você não sabe quantas vezes uma ação tem que ser praticada para ser considerada um costume juridicamente válido, tá? Como sabe? São dez vezes, são vinte vezes? Quantas vezes afinal? Não sei. A gente chama isso de problema da indução. Subjetivo, opinião juris, que seria o reconhecimento da opinião jurista, o reconhecimento de que aquele procedimento deve ser correto, justo e bom direito. Basicamente, é o reconhecimento da doutrina, da literatura e da jurisprudência de que aquilo é um costume internacional. E o que é bem interessante, pessoal, é que tem práticas costumeiras que são reconhecidas em um contexto, mas não são reconhecidas em outro. por exemplo, uma prática costumeira típica da América Latina, asilo diplomático, inclusive hoje é positivado, asilo diplomático é você receber asilo se escondendo na embaixada de um país estrangeiro. Isso é um costume jurídico originário aqui na América Latina, tem centenas de casos desde o século XIX, século XIX, XX e XXI, tem vários exemplos disso, mas, por exemplo, na Europa isso não é bem aceito, na Europa só existe o asilo territorial, ou seja, você recebe o asilo para ir para o território do país, não para ficar na embaixada estrangeira. Claro, o próprio asilo diplomático é provisório, então a pessoa está ali na embaixada enquanto não consegue ir para o país que concedeu o asilo. Só que aqui na América Latina ele é regulamentado e se originou a partir do costume. Então, acho que todos vocês já ouviram falar daquele caso do Julian Assange. Julian Assange ele vazou segredos do governo americano através do site do Iclix. Beleza, ele conseguiu asilo diplomático na embaixada do Equador em Londres, ficou lá acho que sete anos. Quando entrou um presidente do Equador que não ia para a cara dele revogou o asilo e mandou a polícia inglesa buscá-lo. Certo? Porque o asilo pode ser revogado. E o governo inglês nunca deu, nunca reconheceu o asilo diplomático dele. Claro, não pode entrar na embaixada de outro país, né? Que tem a idolabilidade. Mas nunca reconheceu o asilo diplomático. Por quê? Porque na Europa só se reconhece asilo territorial. Asilo, pessoal, é diferente de refúgio. A gente vai estudar isso na segunda unidade. O asilo, você é acusado de ter cometido um crime de natureza política. Pode ser um crime comum de natureza política, como, por exemplo, o homicídio de uma autoridade motivada pelo fato de ela ser autoridade. Sequestra também. Ou pode ser simplesmente um crime de opinião. Você é considerado criminoso porque você pensa diferente do governo do seu país. Mas você não praticou a arma de violência contra ninguém. Já o refúgio, pessoal, você não é acusado de crime. No caso do refúgio, você está numa situação de vulnerabilidade dos seus direitos humanos. Então, você está num país que tem uma situação política e social de convulsão, como é o caso de uma Venezuela. Pronto, o caso do Afeganistão hoje também, a hipótese para refúgio ou asilo que você acusou por acusado de crime. Mas a principal diferença é essa. No asilo, você é sempre acusado de um crime político ou um crime comum de manipulação política. E no refúgio, não. Você está numa situação de vulnerabilidade dos seus direitos humanos fundamentais. Deixa eu olhar se tem alguma pergunta antes da gente ir para a reta final do ponto. Vocês têm alguma pergunta até agora? Se tiverem, façam. Eu estou acompanhando, professor. Perfeito. Eu estou acompanhando. Ok, obrigado. Então, vamos prosseguir aqui. assim que eu fechar aqui, aí eu... Assim que eu fechar, eu abro aqui para ver perguntas. Podem deixar as perguntas no chat. O costume é difícil de provar, pessoal. Depende de atos estatais. E é por isso que há, desde o final do século XIX, como diz minha irmã, 1.800 e bolinha, um movimento para codificar o costume internacional, mas que ainda não está concluído. E, por último, vamos falar do mais importante, a norma e os cogens. E os cogens, que seria direito cogente, literalmente, é a norma imperativa e interrogável de direito internacional, perdão, que está semia-lei das outras fontes. E os cogens, pessoal, seriam uma norma fundamental do direito internacional público. Essa norma foge da regra geral de direito internacional público de que uma norma para obrigar o Estado, o Estado deve conseguir expressamente. A norma e os cogens, todos os Estados devem respeitar, independente de ter ratificado qualquer tratado, porque ela seria o fundamento basilar da ordem jurídica internacional. A norma e os cogens, geralmente, o problema é o seguinte, poucos princípios, na verdade, você já deve ter percebido que a norma e os cogens são princípios, né? Poucos princípios são reconhecidos pacificamente como norma e os cogens. então seriam superprincípios. Por exemplo, um, dignidade da pessoa humana. Todos os Estados soberanos, independente de ter ratificado qualquer tratado, é obrigado a respeitar a dignidade da pessoa humana. É considerada uma norma interrogável e imperativa do âmbito do direito internacional público. Todo mundo tem que respeitar. É um pressuposto básico da ordem internacional. Perfeito. Outro exemplo, pacta sum servanda, ou seja, pactuado deve ser cumprido. É outra, outro princípio que é considerado norma e os cogens. Então, pessoal, a norma e os cogens devem ser respeitada independente. Ah, tem uma coisa, o tratado que contrariar norma e os cogens e a dignidade no ponto 4, ele é considerado nulo de pleno direito, tá? Então, tratados não podem contrariar norma e os cogens. Mas, como eu disse, qual é o problema da norma e os cogens? Ela é muito subjetiva. Pouquíssimos princípios são reconhecidos pacificamente como norma e os cogens. Os dois, assim, que não tem discussão, que são norma e os cogens, mas, estou dizendo, que são os únicos que existem, né? Seriam esses dois que eu citei agora, ou seja, pacta, summa, servanda e o princípio da dignidade da pessoa humana. Inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana, vocês que fizeram grupos de pesquisa com a gente, sabem que praticamente todos os tratados de direitos humanos mencionam esse princípio ou no seu preângulo ou nos primeiros artigos, né? Está lá sempre mencionado. Em relação ao ponto 3, para a gente encerrar aqui, as nossas referências são as mesmas, né? O livro de Delbranda Ciole atualizado pelo Paulo Porva Casela, Manual de Direito Internacional Público da editora Saraiva, edição 2021, o curso de Direito Internacional Público do Valério Masuoli de 2020 e o livro do Francisco Rezek, Direito Internacional Público de 2018. Todos esses estão atualizados e para esse assunto, apesar que esse assunto aqui dificilmente você vai achar um livro que não está atualizado. São livros até da época que eu estudei, final dos anos 90, começando em 2007. E alguma pergunta do ponto 3, pessoal? Podem colocar no chat, podem, quem quiser, pode falar alguma coisa. tal que é o assunto, professor, obrigada. Obrigado. Então, entenderam a lógica da norma e os códigos, né? Ela foge da regra que uma norma internacional precisa ser consentida. porém, existem poucas normas e os códigos que são reconhecidas realmente como normas e os códigos, sabe? indignada da pessoa humana e pactação servanda são dois mais assim. Mas tem gente que diz que, por exemplo, a questão do contraditório, ou é princípio, entendeu? E também tem essa coisa, é princípio geral de direito ou é norma e os códigos? Outro detalhe. Pronto, beleza. Terminamos o ponto 3. Vamos começar o ponto 4. O ponto 4 é o maior ponto da disciplina, pessoal. Na primeira unidade é o assunto mais importante, com certeza. Deixa eu olhar aqui se você... Não, 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 não. Vocês estão vendo o ponto 3, né? Não estão vendo o ponto 4. Pronto. Agora vamos ver o ponto 4. Deixa eu olhar aqui se está tudo certinho. Está carregando. Pronto. Ponto 4. Isso, perfeito. Ponto 4. Tratados internacionais. Pessoal, esse é o maior assunto da primeira unidade, é considerado o mais importante e a gente vai ver tudo sobre tratados, conceito, classificação, as fases através do qual um tratado ele se processa, a gente vai estudar tudo isso, tá? Essa disciplina, inclusive, dá para... Esse ponto da disciplina daria para fazer uma disciplina optativa só dele. Só para estudar tratados. acreditam todos os tratados. Valério Malzoari acho que tem 300 páginas de tratados só no livro dele. E ele tem um livro só de tratados internacionais. Então, vamos lá ver o conceito de tratados. O que seriam tratados internacionais? Ato jurídico de acordo de vontade entre dois ou mais sujeitos de direito internacional público. ato jurídico de acordo de vontade entre dois ou mais sujeitos de direito internacional público. Vamos explicar. Se algum de vocês gosta de direito civil, você diz, professor, quando o senhor diz que o tratado é um ato jurídico de acordo de vontade, isso significa que o tratado ele é um contrato? Olha, é mais correto a gente falar que o tratado ele tem natureza jurídica contratual, ele não é um contrato internacional. Porque o contrato internacional é diferente. Você vai falar porque ele é diferente. Mas sim, ele tem natureza jurídica contratual, mas não é correto a gente falar que o tratado é um contrato internacional. Por quê? Aí entra outra parte. Esse ato jurídico de acordo de vontade é celebrado entre sujeitos de direito internacional público. Tá? E só existem dois tipos de sujeitos de direito internacional público no mundo. Os estados soberanos e as organizações internacionais. Então, por exemplo, como diferenciar um tratado internacional de um contrato? O contrato, pessoal, sempre tem uma entidade privada. Pode ter todas as partes, por exemplo, as duas partes do contrato ser entidades privadas. Beleza. Mas, se tiver um estado soberano, pronto! Todos vocês lembram do do vídeo da Pfizer. Ana Laurene não está 1.4, vou olhar aqui, viu? Era para estar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem slide 1.4, era para estar. Ah, é? Você está correta. Mas, eu vou resolver isso agora, tá? Está correta. É porque está oculto. Só está aparecendo até o ponto 3. Para mim, eu tinha começado na turma da manhã, eu já tinha começado no ponto 4. Ah, já sei. Já sei, já sei, já sei. Já sei, já sei o que foi. Já sei. Já sei. Pronto, agora vai aparecer. Agora, esses exercícios aqui ainda estão fechados. Deixa eu fechar logo. E aí, eu só vou abrir em setembro. Pronto, beleza. Agora vai aparecer, viu? Os slides. Pronto, apareceu. É porque estava oculto. Mas, os estudos de liga de certificação do ponto 4, 5 e 6, ficam só para setembro, sabe? agora, vocês só precisam fazer do ponto 1, 2 e 3. O 3 eu terminei agora, porque hoje eu só vou começar o ponto 4. Na próxima aula, ao vivo, síncrona, que a gente vai ter daqui a 15 dias. Semana que vem não tem minha aula síncrona, tá? com vocês. É só aula assíncrona, ou seja, as atividades para vocês entregarem. Aí, daqui a 15 dias, eu acho que já é setembro, né? É, 2 de setembro. Aí, vocês vão, aí vai ficar disponibilizado para vocês entregar até o final do mês. Mas, os slides agora vão aparecer. Sim, pessoal, como eu estava falando aqui, o tratado, ele tem natureza contratual, mas ele é celebrado somente por sujeito de direito internacional público. Se tiver uma entidade privada no meio, por exemplo, todos vocês assistirem àquele vídeo da Pfizer, né? Que o pessoal diz, é... Que o pessoal mais novinho diz que é cringe aquilo ali. Beleza. Então, por exemplo, quando a Pfizer oferece vacina para o governo brasileiro a 10 dólares, a unidade agora foi para 12, né? No começo era 10. Aí, gente, aquilo ali é um contrato internacional, aquilo ali não é um tratado, porque a Pfizer é um sujeito de direito privado, não é sujeito de direito internacional público, entenderam? Contrato internacional não é regido pelo direito internacional público. Contrato internacional é regido pelo direito internacional privado que vocês vão estudar no próximo semestre, tá? público trabalha contratado, privado trabalha com contratos internacionais. Então, se um Estado soberano na organização internacional estiver celebrando um negócio com uma pessoa privada, pode ser uma ONG, pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa natural, aí se torna contrato internacional. eu tenho um colega da minha turma que era daqueles frequentadores dos botecos aqui da frente da vida, né? Zeca, Dona Bel, etc. Eu não frequentava não esses ambientes. Aí, esse colega meu, né? Gosta de tomar uma cervejinha, aí ele diz, olha, o negócio da Pfizer é bem simples, é como se o governo tivesse rejeitado uma oferta de compra de Heineken a seis reais, para comprar uma cerveja ruim, sei lá, ele citou lá, uma cerveja ruim, não sei se era Glacial, ou Bavária, a oito, aí eu morri de rir. Morri de rir. Eu digo, pronto, é um exemplo, né? Mas entenderam, o tratado internacional tem sempre sujeito de direito internacional público. Se tiver alguma entidade privada, ela é analogia, assim, em geral, analogia. Ou então, agora está na moda cerveja artesanal, né? Eu tomo cerveja, mas eu não sou assim, tão conhecedor de cerveja e tão tomador de cerveja, não. Eu conheço mais vinho, né? Gosto mais de vinho, mas tomo cerveja. Difícil, mas tomo. Vinho, acho que eu tomo uma a duas vezes por mês. Cerveja, acho que eu tomo uma vez a cada seis meses. Então, cerveja, não sou tão entendido, né? Vinho, eu já entendo um pouquinho. Bom, prosseguindo aqui. O conceito de Resete, por sua vez, pessoal, é que tratado seria um acordo formal concluído entre sujeito e direito internacional público destinado a produzir efeitos jurídicos. Qual é a diferença que o conceito de Resete para o anterior? Não é a diferença, ele acrescenta, né? É acordo formal, tratado é acordo formal. Isso significa que só existe tratado por escrito, tá? E isso começou como costume jurídico, pegando um gancho no ponto 3. Então, desde o Egito antigo, desde os tempos aí das pirâmides, tal, tratados só são celebrados por escrito. não existe tratado verbal, pessoal, e hoje em dia é positivado. Tem um tratado que define como os tratados devem ser feitos, que é a Convenção de Viena, Viena, não é Viena, não, de 1969, que diz lá que tratado só admite a forma escrita. Claro, na época do Egito antigo, eram feitos em facas, de pedra, de bronze, enfim, como era costume na antiguidade, né? Então, pessoal, tratado é negócio jurídico solene. Vocês que gostariam de civil, gostariam de gerar os contratos, conhecem as classificações, ou seja, só admite a forma prescrita. A nomenclatura de tratado, gente, ela é muito confusa, sabe? São sinônimos de tratado. Acordo, ajuste, arranjo, ata, ato, carta, código, compromisso, constituição, contrato, convenção, convênio, declaração, estatuto, pacto, memorando, protocolo, e regulamento. Todas essas palavras a gente pode usar como sinônimo de tratado. Em português tem aproximadamente 20 palavras que a gente pode usar como são de tratado. Em francês, eu não falo francês, porque eu sei de francês é o que parece com português, inglês e italiano, e o francês é um pouquinho parecido com italiano. As pessoas dizem, não, não é o fonema, mas o vocabulário é. Por exemplo, e ele, italiano é onde? E francês é iê. Iê. Mas qualquer hora eu aprendo a falar francês. Para mim é fácil, porque eu conheço já línguas parecidas, então é fácil. deixa eu permitir aqui. Pronto. Então, pessoal, por exemplo, a palavra carta, carta de São Francisco, é a carta da ONU. Convenção, convênio, declaração, contrato, tudo isso você pode usar para designar tratados e a princípio são sinônimos. Agora, é claro, existe a preferência de certos termos pela doutrina ou literatura. E aí é diferente. Então, a literatura ou a doutrina da área prefere utilizar alguns termos. E aí a gente vai falar nisso depois que terminar essa parte e a gente dá um intervalo para descansar a garganta. Daria para tirar direto, mas eu peço um intervalinho por conta da máscara, para a gente aliviar, tomar uma aguinha, porque realmente falar de máscara é complicado. Vocês que trabalham de máscara sabem o que eu estou falando. Bom, pessoal, mais prosseguindo aqui, existe essa preferência de termos pela doutrina. Por exemplo, tratado seria um gênero dividido em várias espécies e nesse sentido é muito parecido com o direito nacional. A palavra lei a gente pode usar em lado do censo para qualquer tipo de norma jurídica, inclusive a Constituição. E aí você tem as espécies de lei. Entenderam? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Outro exemplo também seria como na biologia. Para vocês que estudaram biologia há pouco tempo, no meu caso não, acreditem ou não, a última vez que eu estudei biologia no colégio foi em 1992, ou seja, a moeda não era nem real. Tem até hoje o livro lá em casa, até gosto do livro, viu? O livro é massa. Eu gostava. Bom, pessoal, quais são as espécies de tratados? O tratado estricto estricto censo que seria celebrado por dois sujeitos de direito internacional. Tratado lá do censo é qualquer um. Estricto censo só celebrado por dois sujeitos de direito internacional. Tratado estricto do censo é a mesma coisa que tratado bilateral? É. É outra classificação que a gente vai falar depois do intervalo. Sim, a mesma coisa. Então, nesse caso, pessoal, esse tratado só pode ser celebrado por um Estado soberano, por outro Estado soberano, por exemplo, Brasil e Argentina, um Estado soberano e uma organização internacional, Brasil e União Europeia, ou duas organizações internacionais, por exemplo, a União Europeia e o Mercosul, que inclusive tem aquele tratado de comércio da União Europeia com o Mercosul que provavelmente não vai ser aprovado. Ou, aliás, só vai ser aprovado depois que o governo brasileiro se comprometer em respeitar normas ambientais ou... Mas isso é uma coisa que o próprio agronegócio sabe o que vai ter que fazer, senão não vai ter, daqui a pouco não vai achar mais mercado internacional para eles. Nem a China vai querer mais comprar produtos que venham de áreas que não tenham a certificação ambiental mínima internacional, viu? Não tenho dúvida disso. E o agronegócio pode ser tudo menos duro. Segundo, convenções. Convenções seriam os tratados multilaterais que têm a partir de três partes. Existe limite para a convenção só se a própria convenção estabelecer. E, geralmente, eles estabelecem por assunto, por... Por exemplo, só pode ingressar nessa convenção países que exportam petróleo. Pronto. Ou só pode ingressar geográficas também, só pode ingressar nesse tratado países do continente europeu ou do continente americano, entendeu? O próprio tratado, se houver limite, é ele quem estabelece. Mas, assim, não tem uma limitação para o número de estados. Então, pense aí na Carta da ONU. Tem quase 200 estados que ratificaram. A da Cruz Vermelha também, né? Convenção de Genebra, também tem quase 200 estados que ratificaram. Quase todos os estados soberanos do mundo são parte desse tratado. Protocolos. Desculpem. O protocolo é um acessório de um tratado principal, embora do ponto de vista hierárquico, não tem diferença, tá? Mas o protocolo, assim como o ajuste e o arranjo e o memorando, eles são tratados que são, pessoal, criados para regulamentar tratados principais. Por exemplo, a Convenção das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente de 1992, que foi a Rio 92, que, claro, a maioria de vocês não eram nascidos nessa época, mas vocês já ouviram falar que é uma das principais convenções sobre o meio ambiente do mundo. Beleza. Essa convenção discutiu o meio ambiente como um todo. Depois de cinco anos dela, ou seja, em 1997, foi criado o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto, ele só trata, ele regulamenta a Rio 92, mas ele só trata da emissão de gás poluentes na atmosfera. Entendeu? Outro exemplo. O Pacto de São José da Costa Rica por Convenção Interamericana de Direitos Humanos é o principal tratado de proteção de direitos humanos do continente, do continente americano. O protocolo de São Salvador acrescentou nele direitos econômicos e sociais, porque o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, só aborda direitos individuais. ela não aborda direitos econômicos e sociais. Entenderam, pessoal? O protocolo, ele tem sempre esse caráter de natureza complementar, sabe? Mas, o ponto de vir gerar foi igual. E, por último, para encerrar esse primeiro horário, nós temos as concordatas, que é o nome específico para tratados da Santa Sé, tratados bilaterais. Concordata aqui não tem nada a ver com falência, não, tá? Direito alimentado, nada, nada. Concordata seria o nome para aqueles tratados bilaterais em que a Santa Sé foi uma das partes, mas só vale para bilaterais. O que seria Santa Sé? Não é uma coisa de Vaticano? Não. Santa Sé é a pessoa jurídica Direito Internacional Público que representa ao mesmo tempo o Vaticano e a Igreja Católica. Por que ela não é o Vaticano? Porque a Santa Sé existe bem na Idade Média. E a Santa Sé já administrou vários territórios além do Vaticano. Como, por exemplo, todo o centro da Itália, que eram chamados Estados Papais. Áreas na França, como Avignon, por exemplo, Malta, Chipre, enfim. Ela já teve muitos territórios. e o atual território no qual ela exerce sua soberania é o Vaticano, que foi criado por uma concordata depois que o reino da Itália incorporou os Estados Papais. Vocês sabem disso, o movimento de unificação italiana. aqui, lá nesse ponto. Então, pessoal, concordata é isso, é um tratado bilateral celebrado pela Santa Sé e mais algum país, tá? tratados multilaterais que a Santa Sé for parte não se tornam concordadas pela participação da Santa Sé. Entenderam? Então, esse é o último tipo. Inclusive, os embaixadores da Santa Sé são chamados Núcio Apostólico. Se você já vira esse termo, Núcio Apostólico é embaixador da Santa Sé. geralmente é um desses cardeais que tem dois, três, quatro doutorados, né? Eles não votam qualquer pessoa, não. O corpo diplomático da Santa Sé é considerado os maiores do mundo. O nosso também é muito bom. É um dos concursos mais concorrentes. Já falei isso aqui, depois volto a falar e vou detalhar como é a carreira na segunda unidade. O nosso é muito bom, sempre foi, né? Desde o século XIX. Instituto Rio Branco, exatamente, Tiago. O nosso é bom. Agora, o melhor do mundo são eles. Muitos diplomatas, já fez uma vez, né? Tiago, eu fiz, eu não passei, eu peguei para a economia. Quando você fez, era a SESP? Quando eu fiz, era a SESP que aplicava o concurso. sim. Sim, SESP. O concurso é muito bom, mas você tem que estudar ali os dois anos, investir para conseguir passar, realmente, né? Eu peguei ponto de corte de economia, só caiu o cálculo, não sabia que bicho era aquele. Então, foi esse o problema que eu fiz. Ah, você cursava a economia. Então, em economia, você passou, né? Passou em economia, não passou? Eu não passei depois de corte de economia. só caiu o cálculo. O resto eu passei, assim, na primeira fase, né? Ali eu peguei o ponto de corte e dancei. Não, realmente a experiência é boa, mas eu incentivo. Mas você estava no comecinho do curso de economia, é? Ah, entendi. Entendi, é porque estava no comecinho. Acho melhor eu falar por aqui, né? Eu estava no comecinho do curso de economia, mas eu achava, assim, fantástico a carreira e, assim, fiquei muito interessado, mas, realmente, como você falou, tem que se dedicar bastante, né? São dois anos, mas vale a pena. É uma das carreiras mais interessantes. Agora, eu recomendo, principalmente, para quem é muito jovem. Eu poderia fazer hoje, mas daí tem um problema da família, porque, quando você é nomeado, você vai pegar um curso que não é um lugar bom para deslocamento, porque, como acontece com os judiciários militares, você é nomeado inicialmente para um curso classe D ou classe C e vai subindo por antiguidade e merecimento. Então, hoje em dia, eu não faria por essa questão, entendeu, Tiago? mas para quem é solteiro e tem condições, por exemplo, de dedicar dois anos da vida para estudar, vale a pena. É verdade, sem dúvida. Além de ser uma carreira belíssima, não é? E outra, outra vantagem, todo ano tem um concurso. O número de vagas pode ser pequeno, o número de vagas varia, não é? Mas, todo ano tem um concurso, ou seja, você está sempre treinando, porque, às vezes, no judiciário, você não tem essa oportunidade, porque, às vezes, demoram dez anos para abrir um concurso no judiciário. Enquanto que, ali, não, todo ano você tem um concurso. Então, você diz, eu vou me calibrando para conseguir passar aqui, fazendo os cursinhos, não é? Então, eu recomendo. Está certo, Dino? Pessoal, vamos já ao intervalinho de 15 minutos? A gente volta daqui a pouco, está certo? Pronto. Se tiverem questões, deixem aqui no site, porque, no site não, perdão, no chat, porque eu já estou com a garganta pegando, entendeu? Conta da máscara. E olha que essa máscara é muito melhor do que aquelas de pano. Essa aqui é aquela N95, acho que é, N95. Eu comprei que é mais confortável, é mais segura, né? Pronto. Então, pessoal, dá um intervalinho. Pronto, 8h30, enquanto a gente volta. Então, até já, já. Até já. Tchau. 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 e fazer as atividades semana que vem, tá? Não esqueçam. Então, semana que vem vem esse exercício de fixação no ponto 1, 2 e 3 e os estudos dirigidos nos pontos 1, 2 e 3. Cada exercício de fixação vale meio ponto e o exercício de fixação e estudos dirigidos, para quem estiver remoto, vale duas presenças. Quem tem tido dificuldade na nossa disciplina é justamente quem não faz essas atividades. Então, por favor, não deixem de fazer essas atividades, tá certo? Amanhã, como a gente estava falando aqui no comecinho, vai estar disponibilizado para vocês se inscreverem e se organizarem, aí é por ordem de inscrição, os temas dos seminários. Eu falei agora no começo da aula, né? Ainda não está aberto, mas amanhã meio dia abre. Então, vocês podem aí se organizar. Quem se inscrever primeiro, só escolham um tema e não coloquem tema repetido. A turma de vocês está com mais de 80 alunos, mas tem 10 grupos. é suficiente para caber todo mundo, né? Então, gente, fiquem de olho nisso, tá? Então, vamos lá. Acho que a turma de vocês está maior que eu já peguei. Aqui é 82. Não é disciplina. Nem sei se aqui teria que dar aula, se todo mundo vier, se tivesse tratado pela presencialidade, teria que dar aula no auditório. E acho que não cabe 82 pessoas no auditório com o espaçamento, né? Que a norma existe. Tem que ser... Agora é um metro. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem 26 cadeiras. Tem 26 cadeiras, Sá Sá Sá. Não dá. Teria que fazer rodízio. Dentro do espaçamento, né? É isso aqui, ó. Tem um metro. Aí tem um metro de cada uma. Então, não dá. Bom, mas vamos seguindo, né? Então, pessoal, dez grupos é suficiente para dar para todos se ingressarem nos grupos. Então, vamos lá. A classificação dos tratados numéricamente falando, só tem dois tipos de tratados. Os bilaterais, que tem duas pessoas jurídicas de direito internacional público. E aí, aquilo que eu estava falando no primeiro horário, né? Tratado bilateral, a mesma coisa que o tratado estricto senso. Sim. É a mesmíssima coisa. São aqueles tratados que têm duas pessoas jurídicas de direito internacional. Pode ser um Estado com Estado, Brasil e Argentina, por exemplo, que eu dei, né? Pode ser um Estado e uma organização internacional, Brasil e a ONU. E pode ser uma organização internacional com outra organização internacional, como a União Europeia e o Mercosul. só tem essas hipóteses, sabe? Porque se tiver uma entidade privada no meio, já não é tratado. É contrato, né? Já os tratados multilaterais são aqueles que têm a partir de três entidades. É a mesma coisa que convençam. E o tamanho do tratado depende do próprio tratado, né? O céu é o limite. Então, se tiver alguma alimentação, é o próprio tratado que estabelece. Outra classificação, também muito usada, apesar das críticas, é aquela que trabalha com tratados, contratos e tratados normativos. E bora, já queira, né? Tratados contratos são aqueles que regulamentam interesses recíprocos das partes. E tratados normativos são aqueles que estabelecem normas gerais de direito internacional, tá? Pronto. Exemplo em tratado contrato. Um tratado de exportação e importação de produtos. entre dois países. Um tratado que regulamenta a emissão de vistos entre os nacionais daqueles países. Pronto. Isso é tratado contrato, né? Tem o interesse imediato das partes. Já o tratado normativo, ele estabelece normas gerais de direito internacional. Por exemplo, os tratados sobre direitos humanos, como o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção de Viena de 1968, que padroniza a sinalização de trânsito no mundo internacional. Vocês dessa turma, por exemplo, que, se vocês já foram para fora do Brasil, ou já repararam isso em filmes, ou séries, vocês devem ter reparado que os sinais de trânsito basicamente são os mesmos, né? Aquilo não é aleatório, aquilo que é um tratado que regulamenta, né? A Convenção de Viena de 1968, é o tratado normativo. Cria normas de trânsito. Cria, não, padroniza. Normas de trânsito. Então, Convenção de Viena de 1968. Um detalhe importante que eu estava esquecendo de falar aqui, mas, não, eu já ia falar. É que sim, professor, como é que diferencia um tratado de outro? Olha, os tratados dificilmente têm números, ocorrem em algumas circunstâncias, como, por exemplo, os tratados da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Os demais tratados, pessoal, a gente geralmente identifica através da cidade do ano. Não basta citar a cidade, porque é uma cidade como Viena. Tem inúmeros tratados que foram celebrados ali. Então, você diz assim, olha, Viena, a Convenção de Viena de 1961, ela trata em relação a direito diplomático. A Convenção de Viena de 1963, direito consular. A Convenção de Viena de 1968, normas de trânsito, personalização de trânsito. E a Convenção de Viena de 1969, tratados. Tem um tratado e regulamento dos tratados. A Convenção de Viena de 1969. É Viena, não é Viana, viu? Teve uma vez que uma aluna que dá acesso colocou cinco vezes na prova e a minha prova era consultada. Colocou Convenção de Viena, Viana, cinco vezes, gente, cinco vezes. Eu tirei um ponto, não para cada vez, porque, de geral, eu coloquei uma prova consultada. Aí eu disse assim, olha, Viana são parentes de minha avó. Aí é Viana, que se remete à Viana do Castelo em Portugal. Por isso que no Brasil tem sobrenome Viana. Tem vários sobrenomes do Brasil que a gente não sabe que é relativo a uma cidade de Portugal, como de Praga, Guimarães, Paro. então aí é sempre em relativo à cidade, né? É toponômio, né? Tem um parente daquela pessoa Lisboa mesmo, Lisboa, todo mundo sabe. Kelsen e Rezek criticam a distinção entre tratados normativos e tratados contratos, pois os últimos também estabelecem normas. Pronto, tanto Kelsen e Rezek concordam com ele, acham que essa classificação de tratado de contrato e normativo não é muito boa. Por quê? Porque mesmo o tratado de contrato também cria normas, porém normas que são de interesse imediato das partes. Então, aquela norma ali para haver regulamentação, por exemplo, de vistos entre as partes, um tratado de fronteira cria normas, mas somente de interesse imediato nas partes. Mas essa classificação não é muito usada, apesar da crítica, né? É questão didática. Os parâmetros para elaboração de contratos, contratos não, tratados, perdão, são estabelecidos pela Convenção de Viena de 1969, como eu já tinha dito aqui. Essa Convenção de Viena de 1969, ela basicamente não criou normas novas, entendeu? Ela só positivou aquilo que era o costume internacional, como a gente ia falar aqui. É costume internacional que os tratados são celebrados por escrito desde a época do Egito Antigo, desde a época dos faraões, né? Pronto, ela codificou isso, ela especificou quem pode assinar um tratado, quem não pode assinar um tratado, basicamente, aquilo que a gente vai repassar aqui para vocês são disposições da Convenção de Viena de 1969. Deixa eu olhar se alguém tem alguma pergunta, se tiver pergunta pode colocar aí no chat. Tudo ok, né? Beleza. Então, desde o tempo do Egito Antigo, tratado só há por escrito, não há tratado verbal. É negócio jurídico solene. Então, vamos prosseguir. Os tratados, pessoal, segundo os princípios de gerar direito, devem obedecer os requisitos dos negócios jurídicos. E esses requisitos dos negócios jurídicos, vocês estudaram em teoria geral do direito ou introdução ao direito. Acho que, enfim, me digam aí qual foi a disciplina que vocês estudaram, que a gente capaz é o objeto lícito e possível. No caso, eles têm forma prescrita ou não defesa. No caso, o tratado sempre é forma prescrita, que é a forma escrita solene. Os princípios gerais de direito, como a gente viu no ponto passado, na primeira aula, eles são fontes do direito internacional público, coisdão. Sendo fontes do direito internacional público, esses requisitos dos negócios jurídicos que vocês já viram, eles são aplicáveis aos tratados internacionais também, pessoal. Então, todo tratado internacional tem que ter um agente capaz, tem que ter o objeto lícito e possível e, no caso, uma forma prescrita. a forma prescrita pela Convenção de Viena de 1969. Antes, só era costumeiro. Após a Convenção de Viena de 1969, aí passou a ser definido por ela. Ela é quem regulamenta os tratados. deixa eu olhar, deixa eu olhar, que mais, que mais, que mais? Então, vamos lá. pessoal, agora vamos ver as condições de validar dos tratados. Condições de validar dos tratados. Primeiro, capacidade das partes. Ou seja, agente capaz, é a mesma coisa. Então, só pode ser parte num tratado internacional que for sujeito de direito internacional público. A gente falou aqui que só tem dois tipos. Estado-membro da federação, aliás, Estado-membro da federação, não, Estado-soberano e a organização internacional. E aí, eu confundi aqui com Estado-membro da federação, porque Estado-membro da federação, pessoal, não é sujeito de direito internacional público, tá? É sujeito de direito interno, sujeito de direito público interno. Se vocês já viram, a qualificação jurídica do Estado de Pernambuco, já processaram, etc., é sujeito de direito público interno. Aí, não tem capacidade jurídica internacional, tá? E, pelo amor de Deus, não façam como alguns tributaristas ruins, e se vocês lerem isso aí no livro, podem saber que o camarada é ruim. de dizer que o sujeito de direito internacional público é a União, não é... não é a União. A União também é sujeito de direito público interno. Tá? Então, quem é o sujeito de direito internacional, no caso do Brasil? É a República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil é a mesma coisa que a União? Não! A União, pessoal, ela representa a República Federativa do Brasil porque isso é competência constitucional dela. Mas a República Federativa do Brasil, como a própria Constituição diz, claramente, ela é formada pela União, Estados e Municípios. Tudo junto tem misturado, mas quem representa é a União. Entenderam? Qual é a diferença entre a República Federativa do Brasil que é o sujeito de direito internacional público e a União? Então, não confundam. Aí, por outro lado, pensem comigo. Então, por exemplo, nem empresa, nem ONG, nem pessoa natural tem capacidade jurídica para celebrar tratado internacional. Sim, só o sujeito de direito internacional público, ou seja, as organizações internacionais e os Estados soberanos. A habilitação das designatárias. Aqui é quem pode assinar o tratado, tá? A Convenção de Viena diz que pode assinar o tratado respondendo pelo Estado. O chefe de Estado ou governo, o ministro das relações exteriores, o embaixador e o pleno potenciário. Então, o chefe de Estado ou o chefe de governo, pode assinar o tratado, obviamente. E aí, vocês podem estar pensando agora, professor, e se o país tem a função separada? Aqui no Brasil, a gente sabe que é chefe de Estado, chefe de governo, o nosso excelentíssimo presidente da República, para não usar algum adjetivo que ele seja mais merecedor, mas está gravando e não vai usar. Pronto. aqui, entenderam? Então, nesse caso aqui não tem discussão, mas, por exemplo, nos países que a função é separada, nos países parlamentaristas. Então, o que tem, por exemplo, se for a República e o uma monarquia, tem um monarca, um rei, uma rainha, e mais um primeiro-ministro, o presidente do conselho de governo, dependendo do nome do país adora, para isso, para o caso. Perfeito. Aí, pessoal, é o próprio direito funcional do país que define, entendeu? Quem é que tem essa atribuição de assinar tratados. Por exemplo, nas monarquias, como o Reino Unido e a Espanha, geralmente é o próprio primeiro-ministro que é assim nos tratados. Em nome do rei ou da rainha. No caso da Espanha, do rei, no caso do Reino Unido, da rainha. Pronto. Agora, nas repúblicas presidencialistas, e nas não, em muitas repúblicas presidencialistas, presidencialistas não, parlamentaristas da Europa, aí é o presidente da república que assina tratados porque a função dele é essa, é representar o Estado. Mas, a comissão de venda permite que os dois assinem desde que o direito interno do país, geralmente o direito funcional, é quem indica, sabe? Ministro das Relações Exteriores, que no Brasil é chamado chanceler, também pode assinar tratados. Embaixador, embaixador, também pode assinar tratados, só que embaixador tem uma limitação. Qual é a limitação? Você só pode assinar tratados perante o país para qual você foi designado. Então, se você foi designado embaixador do Brasil no Canadá, você não pode assinar tratado com os Estados Unidos, a não ser que seja cumulativo. Pode ser, viu? Pode ser cumulativo. Por exemplo, no Afeganistão é cumulativo com o Paquistão a embaixada do Brasil, mas funciona no Paquistão, entenderam? A embaixada do Brasil funciona no Paquistão, mas é cumulativa com o Afeganistão. Então, sim, só pode o embaixador do Brasil lá no Paquistão, ele pode assinar com o Paquistão e com o Afeganistão. Não sei se ele acumula mais algum, mas esses dois eu sei que ele acumula. Outra coisa, pessoal, embaixador não é diplomata, o embaixador, a diferença para o diplomata é que o embaixador é o cargo comissionado, nomeado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado, e os diplomatas são os concursados. 99% dos embaixadores brasileiros são diplomatas concursados, e se você for nomeado embaixador entre os diplomatas concursados, tem que ter chegado no final da carreira, como acontece no juiz, o juiz para ser nomeado desembargador, entendeu? Por isso que eu digo, a carreira diplomática no Brasil parece uma mistura de carreira militar com o judiciário. Você pode acumular a embaixada, se você for promovido a embaixador, tem que ter chegado no final da carreira, não pode ser no começo da carreira, mas isso é injusto, porque, por exemplo, qualquer pessoa que tenha confiança do presidente da República e o Senado aprova, pode ser embaixador, pode, mas hoje em dia é dificilmente alguém que não seja da carreira consegue, viu? Vocês viram o imbróglio com o filho de Bolsonaro, né? Aquilo ali não foi só porque era filho do homem. Aquilo ali é porque é uma carreira extremamente organizada, né? É uma carreira no qual muito séria e aí resistência dentro do próprio Itamaraty, para nomear. Então, por exemplo, o camarada que é nomeado para ser embaixador, o cara ficou ali no mínimo 20, 25 anos, depois ele passou no concurso para conseguir. No meu jeito, foi juiz para ser promovido a desembargador porque chegar lá no final da carreira, entenderam? E, como vocês sabem, como a gente está falando aqui, é um concurso bravo e você tem que esforçar muito para chegar lá. Então, essa resistência não foi só porque era Bolsonaro, não. É porque, realmente, dentro do próprio Itamaraty tem essa resistência. Sim, então, entenderam, embaixador só pode assinar tratados perante o país para qual ele foi designado e o diplomata compulsado não tem poder de assinar tratados em nome do Brasil, Ah, ele pode se ele tiver a carta de plenipotência que é uma procuração. Então, plenipotenciário é um procurador. É um procurador que recebe um documento chamado carta de plenipotência e que assina tratados em nome do respectivo país. Então, plenipotenciário é esse procurador. Mandar mensagem para o menino e eu comprei em gravatela. Essa merda está esquentando. Alícia, seu microfone está aberto, viu? Ela não escutou, não? Eu posso fechar o microfone. Se quiser perguntar alguma coisa, pergunte, viu? É a Alícia que está. Mas acho que ela não notou, não. eu vou desativar. Isso é normal, pessoal. Tem coisas que acontecem. Não é normal, tranquilo. Não tem problema, não. sim, voltando aqui, né? Então, plenipotenciário, procurador, pode ser qualquer pessoa que, sim, quem assina essa carta é o presidente da República, no caso do Brasil, ministro das relações exteriores, tá? Geralmente, ela é oferecida para ministros parlamentares, pessoas que representam o nosso país. E que, por exemplo, ministro da Agricultura, ele precisa dessa procuração, dessa carta de plenos poderes, para assinar o tratado plenipotência, em nome do Brasil, tá? Porque ele não tem poder suficiente para isso pela sua mera nomeação, tá? Pronto. Terceiro, consentimento mútuo. Esse consentimento mútuo significa que um tratado, ele não pode ser imposto. Esse consentimento, ele tem que ser livre de vícios de consentimento. Esses vícios de consentimento, eles podem gerar a novidade do tratado internacional, tá? 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 Então, esses vícios são, por exemplo, o erro, o dolo, a evacuação. Então, esses são o vício de consentimento. Objeto, lícito e possível. Essa licitude, essa possibilidade, ele é acordo com as normas internacionais, não que é acordo com o direito interno, tá? Então, aí, é objeto lícito e possível. O que é interessante é que nem tudo que é lícito no direito interno tem a mesma correspondência no direito internacional público. Exemplo. Comprar terra na lua, geralmente, é um exemplo que os autores civilistas colocam como negócio jurídico e possível. no direito internacional público não é impossível, é ilícito. Por quê? Provavelmente, vocês não sabem, pessoal, mas existe um tratado que proíbe a aquisição de territórios fora do planeta Terra, tá? Qualquer território ocupado fora do planeta Terra que algum país ou empresa venha a ocupar tem que pertencer a toda humanidade, não pode pertencer a um país ou a empresa, entenderam? Não sei se vocês sabem disso. É proibida essa aquisição de territórios fora do planeta Terra, então se torna um negócio jurídico ilícito se comprar terra na lua, sabe? Não sabia. Pois é, Larissa, é verdade. Então, qualquer território ocupado fora do planeta Terra, então, por exemplo, os Estados Unidos chegaram primeiro na lua, eles não podem reivindicar a lua para a soberania americana ou que chegar à primeira marca, seja uma empresa privada, como estão investindo agora, né? Seja. É, Pró, só tem gente que está planejando construir hotel e todas essas coisas, é como fica nesse caso? Porque isso é todo humanidade, acho que eles só vão ter usufruto. É um tratado que estabelece isso, deixa eu olhar qual é a convenção, qualquer coisa eu coloco aqui, convenção sobre exploração espacial. Interessante já ter isso definido, né? Porque, assim, até então ninguém tinha perspectiva disso até pouco tempo, né? Não, não é tão, tem tão pouco tempo, não, isso é coisa dos anos 50, 60, isso é coisa da época da Guerra Fria. Ah. Entendeu? É bem antigo mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui, não, acho que é de responsabilidade internacional, cadê? Sobre lançamento, que é responsabilidade, ah, tem um detalhe, a responsabilidade internacional, pessoal, ela é, em relação a danos causados por objetos espaciais, como foguete, satélite, ela é absoluta. Ela, ela, ou seja, ela não tem exceção, caso fortuitos fosse a maior, não, qualquer dano que tiver, deixa eu ver se eu acho, convenção sobre direito marcial, eu tô achando aqui responsabilidade, agora eu não tô achando, cadê? o tratado do espaço, convenção, espaço, convenção, espaço, sideral. Acho que agora vai. é de 1968, é o tratado sobre princípios reguladores das atividades dos estados de exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a lua e demais do corpo celeste. Pronto, artigo 2, vou colocar aqui para vocês verem, olha aí no chat. Artigo 2, o espaço cósmico, inclusive a lua e demais corpos celestes, não poderá ser objeto de apropriação nacional por proclamação de soberania por uso ou ocupação nem por qualquer outro meio. Pronto, eu nunca imaginei que tivesse um tratado desse. E com mais de 50 anos, né? Isso, que tivessem discutindo de quem seria a lua e aí em 60 ainda. aqui, artigo 5º, os estados-partes do tratado considerarão os astronautas como enviados à humanidade do espaço cósmico e lhes prestarão toda a assistência possível em caso de acidente, perigo, aterrissagem forçada sobre o território de um outro estado-parte do tratado ou em alto mar. em caso de tal aterrissagem, o retorno dos astronautas ao estado de matrícula do seu veículo espacial deverá ser efetuado prontamente com toda a segurança. Até isso eles colocaram. Depois eu vou colocar aqui no chat para vocês dar em horário desse tratado. Mas faz sentido, Lari, a época, porque em 69 o homem estava indo para... Faz sentido. Realmente, é período da lua, da chegada à lua. Então, tinha uma perspectiva. Viu, Stephanie? Tem a ver com a garrafria, sim. E ainda tem gente querendo vender terra no céu. Você diz, não, isso é negócio ilícito. Não é impossível. É ilícito, porque proíbe, tem um tratado que proíbe isso. Não, vender terra no céu não, é ilícito. Ah, sim, a questão do encontro com alienígenas, aí isso não menciona diretamente no tratado, não. Ainda que algumas pessoas acham que é uma possibilidade, inclusive eu, acho que é uma possibilidade. Mas, já falei isso, acredito em alienígenas, tal. É uma possibilidade encontrar com eles. Talvez a gente não consiga fazer contato extensivo logo, mas é possível. assistam a Star Trek, né? Inclusive, cadê? Gabriel tinha mostrado aquele outro vídeo, ele tinha mandado o vídeo, eu assisti o vídeo. Bom, pessoal, mas voltando aqui. Então, entenderam? Objeto, listo, impossível, pronto. negócio jurídico possível aí no âmbito do direito internacional público, talvez viagem do tempo. Mas, esse negócio é adquirir terreno na Lua, terra no céu, isso aí é ilícito. Agora vocês sabem. outra coisinha sobre isso, para a gente encerrar essa discussão, sabe quem venceu a corrida espacial? Adivinha, União Soviética com os Estados Unidos. Quem vocês acha que venceu a corrida espacial? União Soviética com os Estados Unidos. Professor, eu chutarei os Estados Unidos por conta da chegada do homem à Lua, mas, assim, tem gente que diz que não é verdade, então? Não, não foi os Estados Unidos, foi a União Soviética. É, no caso, você diz em relação ao primeiro homem, é isso? Não, em relação à tecnologia que eles conseguiram desenvolver de exploração espacial. Não sei se vocês sabem que hoje as únicas naves que conseguem colocar o ser humano no espaço são as naves que a União Soviética desenvolveu, sabiam? Eu vou botar aqui, para depois da aula vocês assistirem, verem, uma matéria da BBC. Ela explica a BBC, e aí a BBC, reparei que a BBC é do governo britânico, ninguém pode chamar a BBC de comunista. Sim. Gente, hoje em dia, com exceção das que, pronto, com exceção do que Elon Musk fez, né? Aquela turminha está fazendo. Até então, pronto, já tem uns 20 anos que só as naves da União Soviética conseguem levar o ser humano. E mesmo o modelo que eles fizeram se baseia no modelo soviético. então não é pelo primeiro homem, é pela tecnologia e a viabilidade de levar o ser humano à lua. Aqui tem um da Netflix que... Esse eu não conhecia não, da Netflix. Aqui é o quê? História direta ao assunto, né? Ah, não conhecia não. Aí tem um episódio aqui, é esse sobre... sobre corrida espacial, né? Certo. Depois eu vou assistir, viu, Stephanie? Obrigado. Então leiam aí na BBC o link no chat para vocês verem por que eles apontam que foi a União Soviética que venceu mesmo. E com um detalhe sinistro que alguns de vocês sabem. Quem desenvolveu a tecnologia de foguete foram os nazistas, né? Para um lado e para o outro. Então quem criou a tecnologia de foguete com capacidade de colocar, de sair da órbita da Terra foram os nazistas. Se eles tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, eles é quem tinham pisado na Lua. Sim, sim, Raí, que exatamente teve esse voo aí. É o que eu estou falando para vocês. Antes desse voo, tem uns 20 anos que só as naves soviéticas, nenhuma nave americana, nenhuma união espacial conseguia voar mais. Só as naves soviéticas, que a União Soviética projetou. Os soviéticos, pessoal, eles faziam tecnologia pé de boi, sabe? A tecnologia deles não tinha nada de luxo, de conforto, tudo o que eles fizeram. Carro, fuzil AK-47, que ainda é mais usado na África, na Ásia, porque é um negócio que ali entra areia, entra coisa, o bicho funciona. É pé de boi. É, professor, e se eu não me engano, nesse documentário que eu vi, os Estados Unidos só conseguiu ir até a Lua com um engenheiro da União Soviética. Eu não sei, Stephanie, sobre isso, mas quem era o chefe do Programa Espacial americano era o barão alemão Werner von Braun, que tinha projetado as bombas V2, que foram os primeiros mísseis da história da humanidade. Eu sei, eu não lembro o nome, mas falaram que tinha alguém da União Soviética ajudando e foi aí que conseguiram chegar até a Lua. Não, assim, eu não sabia desse detalhe. Eu sabia de Werner von Braun, que era nazista e que foi perdoado, inclusive, dos crimes para que ele entregasse aos americanos a tecnologia para a produção de foguetes. Então, tanto os soviéticos quanto os americanos pegaram a tecnologia nazista de produção de foguetes e desenvolveram. Pronto, outro exemplo de tecnologia nazista que foi usada durante muito tempo, o Fusca. Sabe que o Fusca foi desenhado pelos nazistas, né? Inclusive, muito usado para o deserto, aqueles do Norte da África, tal, na invasão que eles fizeram do Norte da África, eles também tem aquele carro. Inclusive, até hoje, muitos lugares usam os bugues montados no chassi de Fusca, porque ele é apresentado justamente para subir areia, esse tipo de coisa, e não precisar de água, em relação à água. Bom, pessoal, então, e por último, a gente vai falar aqui, voltando, o pleno potenciário que é o detentor da Carta de Plano de Poderes, que falou que é o procurador, pode ser um diplomata compulsado, porque, como eu falei, não é pelo fato do camarada ser compulsado que ele pode assinar tratados em nome do país, certo? e qualquer outra pessoa que tenha essa confiança do presidente da República, que tenha essa confiança do ministro do nosso exterior e do nosso Brasil, não é? Então, gente, é isso, o que vocês têm de dúvidas, têm de questões, semana que vem a gente não tem aula assim, para o Nantar, só aula, só para vocês entregarem as atividades, se organizarem, de volta daqui a 15 dias. Professor, o tópico 4 ainda está fechado, o senhor vai liberar, que é esse dos tratados, não é? Está fechado o tópico 4? Não, eu abri agora. Olho agora, olha agora. Deixa eu olhar de novo, porque eu não tenho a coisa na da página. Atualiza para ver se está aberto. para o Nantar liberada as atividades deles, que aí eu só vou liberar em dezembro. Obrigado, pessoal. Em dezembro não, em setembro. Em setembro eu libero. Direito internacional. Dá uma olhada logo, porque aí qualquer coisa eu já corrijo aqui. Abriu agora, conversando para as atividades, isso. Ok, então. Obrigada. Pronto, está certo, não é? Ok. Pessoal, bom final de semana para vocês, obrigado pela presença de vocês. Tudo de bom para vocês. E até a próxima. Por nada, gente. Eu é que agradeço pela participação de cada um, de cada um de vocês aqui conosco. e ainda tem zoals de cada um, de cada um. E ainda temorpçoal thing d чтобы sair e ter Isso templicado. Tudo bem, Herley? Não tem problema não, viu? Ela pode assistir depois pelo vídeo e a gente atribui a presença pelas atividades que ela fizer, tá certo? Boa noite, obrigado. Boa noite.